Fala galera, eu sou o Mamute e no vídeo de hoje eu vou mostrar essa nova skin aqui que eu gravei uma partida com o Patriota A gente comprou essas skins, eu comprei a masculina, deixa eu tirar a minha câmera da frente, ó Eu comprei, é o Rojnador e a Saltadora O Patriota comprou essa aqui, a feminina, e eu comprei essa aqui, a masculina, do Cachorrão Louco Que vem com essa mochilinha aqui, eu achei muito maneiro a mochilinha E é isso, a gente jogou com essas skins, você vai ver a play aí Foi, só teve play boa ontem na live, tá? E aproveitando nisso, falando da live Pra quem não sabe, minha live é na Twitch, tá? Mamute Live Eu vou botar pra vocês aqui um clipezinho, um clipezinho rápido, de um minuto e meio Do que rolou ontem na minha live, que ontem eu tava embrasado, mano Ontem eu tava o mito da sniper Mano, eu nunca acertei tanto tiro de sniper na minha vida, assim Sei lá, eu acho que em 5 horas de live eu matei 30 pessoas de sniper, assim, uma atrás da outra, tá ligado? Então eu vou botar um melhor de momentos aqui, um clipezinho bem pequeno pra vocês E eu queria que vocês me falassem o que vocês acham desse tipo de clipe, tá? Me fala se você gosta desse tipo de clipezinho antes dos vídeos, um negocinho pequeno, assim, um compactozinho Tá? Me fala aí o que vocês acham E se no final do vídeo você gostar, deixa aquele like bolado E a gente se vê na próxima, valeu? Bora pro vídeo, bora pro vídeo Dois Ah, tomou Pegou Nossa, que tiro, moleque Isso é só por Deus, irmão Só por Deus, irmão O moleque tá tão longe que não vai dar nem tempo Tô indo, irmão, então Não precisa mais O moleque tá tão longe que não vai dar nem tempo O moleque tá tão longe que não vai dar nem tempo Tô indo, irmão, então Tô indo, irmão, então Tô vendo Nossa, p*** Acertei Cara Mano Quer ir em torres? Louca. Bora. Quer a play? O sapato dessa boneca aí, a sola, tem as bolinhas vermelhas também? Tem, tem as bolinhas vermelhas. É, é muito doido essa daqui. E ela tem uma meia calça, sei lá o que que é isso aqui, um negócio estranho. É, mano, tem uma calça por cima da calça, né? É, não, eu tô, mamutinho, eu tô, tá embaçado aqui. Tô vendo, eu tô te seguindo aí. Não, eu, ele molhou já. Molhou muito. É. Cara, acho que não vai ter baú. Incrível, não vai ter baú aqui. Puta merda. Eu tô sem nada. Tem uma arma aqui. Preciso quebrar a palha de cabo. Tu tem arma? Tenho. Droga, meu carro tem 12. Eu já ouvi de 12, já. Eu já ouvi. Eu já ouvi. Tá, tá. Não vai aqui! Onde está? Eu vou ap painar em mim Asteou? Você vai pevar em mim? Onde está? Onde está? Alguém caiu aqui perto, hein? Alguém caiu aqui perto. Oi, Fê. Olha lá. No topo do tramp tem um. Tá, só vou dar uma farmada no materialzinho rápido. A skin da NFL vem amanhã. Na teoria vem amanhã. Na teoria vem amanhã. Pronto. Um relógio aqui deve ter também. Tão tretando lá no trampo. Aqui na frente. Ah, porque o cara usou o portal na hora, mano. Quer pegar o portal pra sair em cima dos caras? Tá correndo pra lá. Vamos, vamos, vamos. Eu acho que eu não vou conseguir. Consegui. Tô indo lá pra cima, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou pegar um quadradinho aqui. Minhas granadas. Tem mais alguém chegando. Esse caiu. Levei o robô. Boa. Acho que o cara subiu um monte. Eu matei. Ué. É, ele subiu. Entra aqui, entra aqui. Tem um slump pra tudo. Outro tá usando o bluff. Renate, Renate, Renate. Ele tá sem churro. Ele tá sem churro, ele tá sem churro. Morreu, 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 morreu. Qualquer peco em mim eu caía. Sabia que ele não tancava. Bastante item aqui. Em cima também. Vou jogar de boa agora. Opa é azul. Tô aceitando. Baixa, vou levar aqui. Opa é azul. Mano, veio muita gente aqui do nada. Hum, a K roxa não. Eu não vou levar essa K não. Na moral. É, eu tinha pensado em pegar ela também, mas... Terceira parte de seguida já é a K não. Vai com a R azul mesmo. É a mais confiável, tá vendo? Muito mais. Mentira que os dois estão de casalzinho de skin. Casalzinho de skin. É isso. Casalzinho de skin. Acho que não falta nada pra lutear aqui. Vou pegar uma trap que eu vejo ali. Que trap eu gosto, né? Aquela trap. Pisar, né? Ah. Um shieldão aqui, um montão. Ah, eu posso levar... Eu tô levando mini shield e bandagem. Ah, tem aqui. Eu tava levando um mini shield. Deixa ali. Deixa ali. Tá aqui embaixo, na... Na loja destruída. Essa skin é meio gordinha mesmo. Ela é meio gordinha. O casaco dela é enorme. Bom, acho que a gente pode farmar, né, mano? Tá embaçado aqui o material. Vamos, vamos. Porra, essa foi a trap mais cara do século. Deve ter gente aí pelo empoeirado. Pelo empoeirado, pelo lago. Estão disputando aí vocês dois, né? Tô vendo, tô vendo isso aí. Tão disputando. Vê quem ganha mais. Só pegar o baú daqui. Tem gente em cima da montanha aqui. 285. Tem gente aí? Uhum. Tô mirando pra bate ainda por cima. Tô indo. Tomou prejuízo. Tô vendo, tô vendo. Não tô pela montanha mirando em você. Matei um. Tá zoadaço isso aí. Vou começar a subir. Eu vou subir lá no chup-chup. Eu vou subir no chup-chup. Vai. Oi. Tem hora que o boneco dá a maior impulsão, né? Quando sai do paraquedas, tem hora que não vai, né? Tem que pular. Tem que pular logo em seguida pra dar um bunny. Ah, eu tô ligado. Só que tem hora que eu pulo certo e não vai. Tem hora que eu pulo de qualquer jeito e vai. É muito difícil. Dessa vez eu não consegui dar o pulso. Eu tô achando que eu vou bindar o pulo na rodinha. Ah, sim. Pra não ter... É. Daí é um flow de desgraçado de pulo, né? Isso. Aí ele vai pular mesmo. Eu acho que a minha rodinha não tem nada na minha rodinha. É verdade. A minha rodinha não tem nada. Também também não. Não tem nada. 120 ali. Tá correndo atrás da... Tá indo pra lá. Vai ver ele agora. Tá lá. Tem um mais perto aqui. Tem um mais perto aqui. Meu bem, eu... Eu vou botar mais. O outro tava mais da frente. Já tá sentindo, né? Quase que eu acerto ele no ar, moleque. Encostou a arma na cara do maluco. Bem na cabeça, certinho. Pegou todos os tiros com a pump pesada na cabeça. Todos. É. Só o falecimento. Opa. Tô indo lá, hein. Também. É em cima. Mais alto possível. Tá. Ele tá um andar abaixo de dor. Tomou. Atrás de tu. Tem mais gente chegando. Tem dois aqui comendo. Um a zero. Dois a zero. É, perde meu shieldão. Maldito. Eu tenho aqui. Toma aqui. Peguei meu shieldão louco. Tem P90 dourada aqui, se quiser. Pode ser. Aceita. Tô levando shieldinho aqui. Tô levando ele pra caramba. Vambora. Eu tô com muito... O loot tá absurdo aqui. O gajo tá vindo. Tô vendo. 150 SE no carrinho. Em cima da cratera. 150. Se a gente subir reto aqui, talvez a gente consiga dar uns tiros neles. Eu tô sem sniper. Acho melhor eu te voar neles. Sul agora, mais ou menos. Eu só vi um. Ué, tem um carrinho aqui e tem... É, não sei. Sei que ele tá aqui. Tomou bastante. Ele quer pegar o jump pad. Ele tá muito mal. Ele tá muito ruim. Ele tá muito ruim. Morreu o amigo dele. Amigo dele vindo aqui, tá do meu lado. Tomou uma. Sem ângulo. Sem ângulo também. Tá ruim de chegar no amigo dele. Tá malzão. Quinta de vida. Tava ruim de chegar nele. Tem shieldinho aqui. Tem minha arma. Tem tudo. Tem mais shieldinho ali embaixo. Vou levar o que estão. Tá. Não precisa de bala não, né? Tô com muita bala. Bazuca não. Também. Doze. Não, eu tô sussa de tudo, mano. Vamos voar então de novo, né? Achar mais gente. Valeu por me ajudar nos desafios do PES. É nóis, mano. Maldita as árvores, né, cara? Caraca. Nossa, não consigo passar nem aqui, mano. Aí, deu. Hum, hum, hum. Acho que eu vi alguma coisa piscar ali naquele galpão mesmo. Não tenho certeza agora. Tô vendo na esquerda. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. E alguém quebrou a torre dele. A rampa, por exemplo. Subindo a rampa lá. Que bonitinho. Quebraram de novo. O tiro veio da esquerda, hein. Vamos lá? Hum, hum. Tô me preparando pra ir lá. Pelo visto, tem uma dupla em cima e uma dupla subindo, né? E uma outra atirando aqui, ó. Dia da mãe. Tô aí, não tão. Dupla de cima já morreu. Atrasado, mas cheguei. Tem uns caras naquele quadradinho ali. Tô com um ativo ali embaixo. É. É lá? É só carregar isso aqui. Pera aí. Isso, vai atirando. Correu. Um só. Dois. São dois. São dois. São dois. Caraca, saiu um do nada. Pois é, brotou um do nada. Fazer um quadrado aí. Relax. Não, brotou um do nada mesmo. Brotou. Saiu um. Tem vida. O cara brotou, mané. Que isso? Eu só vi um, mané. Tá do mini shield aí. Eu só vi um. Eu juro pra Deus. Toma aí. Sim. Eu só tinha visto um ali, gente. Caralho, olha que saiu dois, mano. Olha que você pareceu dois negros assim, do nada, mano. Pareceu dois negros do nada, cara. Manda um pouquinho de munição de bazuca. Aí. Lá em cima, nos 250. Tá, tá, tá. Eu vi, eu vi, eu vi. Vou pegar essa rampão aqui. E eu vou vir por cima dele, ó. Ele pulou. Deixa eu falar. São dois, são dois. Ele pulou, mas o amigo tá embaixo. É, ele pulou, o meu continua. O outro pulou agora também. Tomou 50. 50. Vida branca já, um. Caralho, amor. Eu tomei bazuca, eu tomei bazuca, eu tomei bazuca. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Morreu um. Eu to bem, to bem me curando. O que escorregou aí? Me curando. Boa. 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 É isso, filme. É isso. É isso. É isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri